Os avóis, os chaves e os abraços Quero aprender Oh meu Deus Lê, lê, lê Um beijo e um abraço Assinado seu irmão ou sua irmã Eeeh Martins Chora aqui perto Oh Diego, não vale não Pode ficar aqui Chora aqui perto De volta Agora é teu irmão mais velho O cisco que caiu no meu também Caiu no meu também A churrasqueira A churrasqueira Tá saindo Aí, ó Vai lá A Jô está tremendo Deus abençoou Mandando o Matheus Nosso primeiro O presentinho de Deus Agora não era mais só você Nossa família agora também está aumentando O Deus está realizando um grande som Que estava no Matheus Deus em seu coração De ter um irmão Irmão Deus que escreveu a nossa história Mandou um presente E agora Será que vai puxar Mamãe ou papai E vai ficar no pé desse irmão Que é babão demais Vovos e tchau Voz E até priminhos pra brincar Será que é menina ou menino Lucas ou a Manuela Quem está vindo Deus que escreveu a nossa história Deus que escreveu a nossa história Mandou um presente E agora Será que vai puxar mamãe ou papai E vai ficar no pé desse irmão E vai ficar no pé desse irmão Que é babão demais Vovos e titios Ansiosos pra te mimar E até priminhos pra brincar Será que é menina ou menino Prazer Lucas quem está vindo